No segundo episódio da nossa série Conspirações, iremos falar sobre os Illuminatis. Quem são eles? Da onde surgiram? É isso que vocês vão entender hoje. Primeiramente, se você perdeu o primeiro episódio dessa série, é só clicar na lista de reprodução que vai estar aí embaixo no fim do vídeo. Então vamos lá. A palavra Illuminati vem do latim iluminados e já foi usado para denominar diferentes organizações, todas com referências à época do iluminismo e seus ideais. Porém, os mais famosos e que geraram as maiores conspirações sobre a nova ordem mundial é a organização conhecida como Illuminatis de Baviera. Essa ordem oficialmente já foi extinta há muito tempo. Porém, rezam as más línguas que essa ordem ainda tenha adeptos e que a organização teria sobrevivido secretamente e estaria envolvida em planos de dominação global. Devemos levar em consideração que existem muitos outros grupos que são erroneamente chamados de Illuminatis devido à disseminação do termo na cultura popular. A Ordem Illuminati foi fundada em maio de 1776, na Alemanha, por Ada. E foi um movimento que agregava pensadores, liberais, republicanos, apoiadores da causa feminista e secularistas, que promoviam o perfeccionismo através de apoiadores e também nas suas escolas de ministério. Menos de dez anos depois, em 1785, começaram a ser quebradas as escolas de Carlos Teodoro e foi oficialmente encerrado em 1788. Mas ainda assim, nesse mesmo século, muitos teóricos dizem que a organização continuava agindo em segredo e que acabaram se tornando cérebro por trás da Revolução Francesa. Então veja bem, os Illuminatis não são algo que surgiram agora. Existem há muito tempo. Tanto que ainda acham até hoje que eles são os maiores responsáveis pela Revolução. Ao longo dos anos, muitos outros apoiavam a ideia que os Illuminatis de Baviera continuavam presentes nos maiores eventos da humanidade. Como as revoluções que ocorreram no século XIX e as guerras do século XX. Segundo a maior parte das teorias da conspiração, a ideia inicial era acabar com todos os governos, reinos e religiões e governar todas as nações sobre uma única bandeira, criando assim uma moeda única e uma religião universal. Claro, que esse é o lado utópico, o lado bonito. E até aí, parece uma ideia muito nobre e bela, que vale a pena apoiarmos. Porém, as reais intenções, falando do lado mais conspiratório, eram a abolição das sociedades privadas, das classes sociais, acabar com todo o direito de herança, o fim de qualquer patriotismo ou nacionalismo, a abolição do conceito de família e, finalmente, a proibição de qualquer tipo de religião, de forma a criar um ateísmo global. Ou seja, eles acreditavam que religião ajudava a empobrecer a mente do homem. Então eles queriam acabar com todas as religiões, começando pela Igreja Católica. Muitas teorias sugerem que os membros dessas organizações estariam infiltrados no governo dos Estados Unidos, dizendo que muitos de seus fundadores teriam sido corrompidos pela Ordem Illuminati. Essa é uma teoria extremamente antiga que vai voltar no canal no próximo vídeo sobre conspirações. Mas vamos lá. Acreditando que essa influência surgiu a partir da fraternidade criada na Universidade de Yale, a famosa e misteriosa School and Bones, que em português é Caveira e Ossos, de onde saíram nomes como William Traffitt, que foi o 28º presidente dos Estados Unidos, e também William Harriman, que além de embaixador dos Estados Unidos, também já foi governador de Nova York e conhecido por todos nós. E também George Bush, o 43º presidente americano. Estamos falando do Bush pai, não do Bush filho. Além disso, também existem as famosas imagens da nota de um dólar americano, conhecido como o grande selo dos Estados Unidos. Consiste uma pirâmide inacabada, tendo seu topo o olho da providência, e acima disso tudo a frase Anuiti Coeptis. E abaixo tem escrito Novos Ordo Seclurum, que respectivamente tem seu significado aproximado de Ele aprova nosso empreendimento, e também Nova Ordem do Século. Esse símbolo significa a presença dos Illuminatis, mostrando o grande olho sobre tudo e todos, dominando o restante da pirâmide. Vamos falar sobre a influência também que tiveram nas duas guerras mundiais, comprovada através de uma série de cartas escritas entre 1870 e 1871, que estariam sido mantidas em sigilo no Museu Britânico, que nega completamente toda e qualquer existência das tais cartas. As cartas teriam sido escritas por Albert Pike, um general de brigada confederado da Guerra Civil do Norte-Americano, que dirigia todas as suas cartas para Giuseppe Manzini, um filósofo e político italiano. Uma dessas cartas em especial fala precisamente sobre as guerras. Vou resumir o que é dito. Em primeiro lugar, as cartas dizem que serão promovidas três grandes guerras. A Primeira Guerra deve ocorrer para que seja derrubado o Cisar da Rússia, para esse país se tornar comunista e ateísta. Os agentes iluminatis iriam criar divergências entre Inglaterra e Alemanha para agravar o conflito. O objetivo final é que, no fim da guerra, o mundo abatido não interfira no processo de formação da Nova Rússia Comunista. A Segunda Guerra teria que servir para destruir as ditaduras e que para o sionismo político se tornasse forte, para instituir o Estado soberano em Israel e Palestina. O comunismo tem que se tornar forte o suficiente para bater de frente com o mundo cristão tradicional. Porém, isso tudo não deveria acabar de vez, para voltar a ser usado futuramente. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer, pois sabemos o que foi dito sobre a Terceira Guerra, que ainda não aconteceu. Esta guerra tem que forçar o Islão e o sionismo político, que seria Israel acabar e destruir completamente, veja bem, destruir completamente as outras nações e ao mesmo tempo se destruindo mutuamente. E assim, quando estarem divididas no conflito, continuariam lutando até a exaustão, tanto física, quanto econômica e espiritual. Assim, vamos liberar completamente os niilistas e os ateus e assim será formado o cataclismo mundial, mostrando tudo o que as religiões e os niilistas e ateus trouxeram ao nosso mundo. Todo o horror e por que temos que nos unir a uma única ordem. Assim, a própria civilização, para se defender, acabaria destruindo eles mesmos e desiludido com todas as religiões por causa da guerra e suas atrocidades. Assim, não teriam mais a quem seguir e precisariam rapidamente de um novo ideal, porque o ser humano necessita de ideais para sobreviver. então eles receberiam assim a verdadeira luz universal pela doutrina de Lúcifer, destruindo os causadores do mal, que seriam a cristindade e o próprio ateísmo. Como assim, Lúcifer? Calma! Para quem não estudou o satanismo, para quem não sabe o que é satanismo, está um vídeo na descrição para você entender melhor a doutrina. Satanismo não é fazer sacrifício para bode ou para demônios ou para capeta. Tem nada a ver disso. Fiquem tranquilos. Cliquem no vídeo que vocês vão entender o que eles querem trazer, que são os ideais de honra, os ideais de que se alguém faz mal a ti, você pode também ter o direito de fazer mal a essa pessoa, enfim. Então o que os iluminatis querem é dominar a humanidade e trazer uma nova ordem, destruir a ordem atual e implantar um novo sistema de governo e também destruir as religiões. Mas a questão é, o que os iluminatis fizeram ao passar da história? É isso que vocês vão saber na nossa série de conspirações. Esse foi o primeiro episódio de três sobre os iluminatis. E há, caso você tenha gostado da série, clica na playlist para você assistir o vídeo passado e lembre-se sempre, teorias conspiratórias não são confirmadas se são reais ou não. Não existem verdades absolutas. Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem a noite? Relembrando que este sábado, agora, teremos a live do terror de 12 horas. Então será das 11 da noite às 11 da manhã. Eu espero todos vocês da Legião do Medo lá, que vai ser uma live com muitos convidados e serão muitos blocos de live, diversos temas. Vocês vão pirar para o que eu estou preparando para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixando o seu like, que você fortalece a Legião do Medo e também o projeto Legião 1 milhão. Rumo a 1 milhão de membros do nosso canal. Compartilhe também com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me segue no Twitter para ficar sabendo tudo o que vai rolar na live de 1 milhão. Inscreva no projeto Ambu, que é o nosso canal de gameplays com edição. E ó, eu garanto para vocês que vai valer extremamente a pena esperar porque esse ano muita novidade insana está vindo e sexta-feira estreia uma nova série do canal. Segredo nosso. Tenha uma ótima noite, minhas criadas.